Acabou esse negócio de subir na cama, acabou, chega, enche de pelo, enche de coisa, no sofá, muito menos, muito menos, lá você chega com as patas sujas, acaba com o sofá, e também acabou esse negócio de dar petisco, ah, petisco, petisco toda hora, é ração, ração seca, esse negócio de passear em parque, não vai ter mais, não tem mais, não tem espaço pra isso na agenda, é complicado. Acabou, foi assim que ele falou pro cachorro dele? Você acredita, Gudanzinho? É um absurdo, né, meu filho? Essas pessoas que não gostam de cachorro, ó, inclusive aqui, ó, tá o controle do ar-condicionado, tá no 20, eu coloquei pra você, caso você queira diminuir, você avisa que eu venho diminuo, e tá passando patrulha canina, tá? Te amo, fica aí, eu vou trabalhar.